Você chega com esse sorriso do meu lado Com esse cabelo tão cacheado E tá com outro pra me provocar E puxa vida, já tô me afogando na bebida Terceira dose já deu recaídas E hoje bebo pra não me lembrar E hoje eu sei que eu deveria ter me preocupado Não tem por que tentar achar o culpado Dessa relação O nosso caso já virou passado O que resta agora é só portar retrato Seu cheiro ainda tá dentro do carro Garçom, traz outra dose que agora eu não vou parar E amanhecendo já tô cedo no bar Avisa pro seu Zé que é pra pôr na conta Garçom, traz outra dose que agora eu não vou parar E amanhecendo já tô cedo no bar Avisa pro seu Zé que é pra pôr na conta Que essa sofrência tá tomando conta E pra tomar essa terceira dose comigo Chega pra cá meus amigos Evandro e Junior E hoje eu sei que eu deveria ter me preocupado Não tem por que tentar achar o culpado Dessa relação O nosso caso já virou passado O que resta agora é só portar retrato Seu cheiro ainda tá dentro do carro Garçom, traz outra dose que agora eu não vou parar E amanhecendo já tô cedo no bar Avisa pro seu Zé que é pra pôr na conta Garçom, traz outra dose que agora eu não vou parar E amanhecendo já tô cedo no bar Avisa pro seu Zé que é pra pôr na conta Que essa sofrência tá tomando conta Garçom, traz outra dose que agora eu não vou parar E amanhecendo já tô cedo no bar Avisa pro seu Zé que é pra pôr na conta Garçom, traz outra dose que agora eu não vou parar E amanhecendo já tô cedo no bar Avisa pro seu Zé que é pra pôr na conta Que essa sofrência tá tomando conta E amanhecendo já tô cedo no bar E aí